Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar, dar uma notícia para vocês em relação ao concurso Rosa Batom, com ele eu sou muito mais, com ele eu sou mais, e na verdade nós resolvemos prorrogar esse concurso por algumas questões, tá ok? Eu vou estar explicando para vocês. Bom, eu acho que o concurso, por não ser um concurso de maquiagem que todos estão acostumados a participar, ficou meio confuso e muitas pessoas não estão seguindo as regras ou estão acrescentando coisas a mais nos vídeos de participação, tá bom? Então eu vim aqui para dar uma repassada e avisar dessa prorrogação. O concurso vai ser prorrogado então até o dia 31 de março, né, o 31, final desse mês, mais uma semana e pouquinho para vocês e com algumas novidades, tá bom? Bom, eu vou começar falando sobre, não, o motivo, não, o motivo assim é que nós percebemos que tem muitos vídeos, assim, praticamente parecidos, muda o produto, mas você acaba assistindo praticamente é a mesma coisa, é outra coisa que várias pessoas não estão seguindo as regras, né, a regra era que você escolhesse um produto, um produto da loja e fizesse o comercial do produto, tá? Não da loja, é que você fizesse o comercial daquele produto. Pode ser citado o rosa batom? Pode, tá? Mas não é necessário que você fale da rosa batom, desde que você a represente bem o produto. Maquiagem é mais fácil, por quê? Você consegue, né, avaliar pelo que a pessoa fez. Esse, no caso, esse concurso é um concurso de, digamos assim, criatividade, o que conta é a sua criatividade para demonstrar um produto, para você falar sobre um produto, para você ressaltar aquele produto, então, eu acho que está um pouquinho difícil, não sei, mas tem os exemplos que eu coloquei ali na caixa de informações, eu não sei se alguém assistiu, e tem vários vídeos legais, tanto que se vocês procurarem os outros que foram feitos nesse concurso, vocês encontrarão mais opções, mais ideias interessantes, então basta dar uma procurada. Digamos, o que mais? Gente, não esqueçam de seguir todas as regras, tá? Não tem muita regra, regra é você escolher um produto, fazer a propaganda desse produto e só isso, máximo 3 minutos, é... colocar como tema, né, concurso, rosa, concurso, sorteio rosa batom, com ele eu sou muito mais, você tem que colocar obrigatoriamente esse título no seu vídeo, tá? Então, ali, na hora que você vai colocar o título, às vezes você salvou de um jeito, na hora que for salvar, você salva no YouTube, com esse mesmo tema, concurso, rosa batom, com ele eu sou mais. Outra coisa é, então, a maioria dos vídeos que a gente percebeu foram usados fotos, né, fotos dos produtos e algumas fotos da internet. Pode? Pode, com certeza, mas quando você coloca uma foto, por exemplo, sua, lá, né, já faz toda a diferença. Então, se vocês quiserem colocar fotos, assim, de você mesmo representando, alguma coisinha, é legal, tá? A gente tá contando tudo, assim, o esforço da pessoa, né, a dedicação em relação a... a dedicação da pessoa em relação a fazer esse vídeo. Até que nem a gente conversava, eu e a Marcinha conversavam. Quando é maquiagem, você se dedica, você faz, tenta fazer a melhor maquiagem possível e nesse concurso também nós queremos o mesmo. Nós queremos que você, assim, se empenhe para fazer um comercial bem interessante com um produto que você goste da loja, tá? A edição de vídeos é importante. Às vezes você pode falar assim, ah, mas eu não sei editar direito os vídeos. Mas, se você fizer uma coisinha bem feita, isso já é ponto, tá? Tem que prestar bastante atenção nos erros que vocês... Às vezes, alguns errinhos... Alguns errinhos que vocês possam ter cometido na hora da escrita, lá no vídeo. Em relação... Teve uma confusãozinha em relação a vídeos. Ah, que falaram que foi copiado e tudo mais. Gente... É que, assim, no vídeo, em nenhum momento foi falado que não poderia usar vídeos. Então, não foi citado que não poderia ser usado nenhum tipo de vídeo, desde que não fosse uma cópia. Então, por exemplo, pegou um vídeo lá que tá prontinho, falando sobre a paleta de 120 cores e colocou aqui. Isso daí é cópia. Agora, se você pega um trecho de um vídeo, que é um comercial de qualquer outra coisa, e adapta, não é uma cópia. A pessoa só pegou e adaptou. Mas é uma coisa, assim, que eu acho que, assim, nós vamos analisar pela criatividade, tá? Então, se uma pessoa fez o seu vídeo, colocou as suas imagens, gravou as... Ela mesma gravou, então a gente vai estar contando isso. Então, não se preocupem com essa questão de... Ai, outra pessoa fez assim, assado... Tentem, assim, se concentrar no seu projeto, tá, gente? Porque eu acho que é o mais importante. É você tentar... Tentar, assim, melhorar o seu trabalho, tá? Então, assim, como a gente tá prorrogando até o dia 31, não seria justo pra quem já enviou. Porque quem enviou teve o trabalho de fazer tudo dentro do prazo, de correr contra o tempo. Algumas pessoas me mandaram um vídeo hoje, né? Aqui é domingo. Então, vamos fazer assim. Quem enviou até o dia 20, que foi o prazo determinado, tem a chance de fazer mais um vídeo. Se quiser. Não tem necessidade de fazer outro. Mas se quiser fazer um outro vídeo, pode fazer. Então, até o dia 31. E as pessoas que ainda não participaram, então participem com um vídeo novo. Abusem da criatividade. Se divirtam, principalmente. Porque esses concursos não são só pra ganhar, né? Você tem que se divertir também com eles, né? É isso, então, pessoal. Esse lembretinho. Todas as informações vão estar aqui na caixa de informações. E qualquer dúvida, podem deixar comentário. Que a gente vai avaliar com certeza, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. E um beijo meu e da Marcinha. Tchau.